Olá, bem-vindos agora em casa! Receita de hoje, choconhaque. É um chocolate quente maravilhoso com conhaque. Se for fazer para as crianças, é só não colocar o conhaque e fica top mesmo assim. Eu começo colocando um litro de leite para ferver. Mas, como eu quero dissolver o chocolate quente aqui, vou ensinar um truquinho de chefe. Vou colocar só um quarto desse litro, deixo dar uma esquentada. E aí eu acrescento quatro colheres de sopa de chocolate em pó. Por que eu não coloco leite inteiro? Porque se eu coloco leite inteiro, é capaz que forme bolinhas, eu não consigo misturar tão bem. Então eu coloco só um pouquinho, dissolveu e agora eu acrescento o resto do meu leite. Agora acrescento uma lata de leite condensado. Olha lá, começou a ferver meu leite. Já acrescento. 200 grãos de chocolate meio amargo em barra. Bora dissolver. Ó, meu chocolate berretinho. Agora para dar liga, vou misturar duas colheres de amido de milho com umas quatro colheres de sopa de água. Dissolve. Esse chocolate quente, ele é bem amarguinho, porque eu estou usando todos os chocolates meio amargos. Se você tem aquele tipo de que adora as coisas mais doces, você pode substituir o chocolate meio amargo. O chocolate é o leite. O amido, para ele dar consistência, ele precisa ferver. Então é super comum, você coloca lá amido de milho para engrossar, aí você, ai, não engrossou. Você põe mais, aí você põe mais. Gente do céu, agora que está uma fervida nisso, você tem que comer o teu molho, o teu drink de garfo e faca. Então, deixa ferver para ele poder ativar as características dele. Agora, colocar uma xícara de chá de conhaque, afinal, um choconhaque, né? Uma lata de creme de leite. Se por acaso, quando você fizer essa receita, ficar algumas bolinhas, porque o chocolate não derreteu direito, porque você se atrapalhou para misturar com o amido de milho, coa. Colocou creme de leite, aquele da latinha, não ferve mais, porque se ele ferver, ele vai talhar. Ok? Agora, a melhor parte. Vou provar. E agora, o toque especial da chef, decorar com um pouquinho de paçoca picada. Choconhaque, diretamente do clara em casa, para a sua casa. Um, choconhaque.